Yeah, yeah, oh, oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Sacro Ei, ele vai! Não posso te responder Saiba o que tem que fazer Acha que eu tenho medo de você O Itzamb me entreter Congelado sem mexer Se não você pode te empreender Penas a tua ação Controle sem emoção Cálculo com precisão E perdão Acha que me importo não Como o Deus da criação Entretrava só a decisão Da escuridão Jamais fui seu amigo Está errado Não tem sentimentos Só me resta o frio Eu só lamento Que eu tenho o coração vacio Não me sinto quebrado Não consigo ver mais nada Esse sentimento Que consegue me machucar É tão ruim Viver na escuridão O coração vacio O coração sem emoção Me sinto quebrado Não consigo ver mais nada Esse sentimento Que consegue me machucar É tão ruim Viver na escuridão O coração sem emoção Sol e tão frio Tão vazio Meu maior medo era ficar só A escuridão me devorando sem a menor dó Eu sei Admito meu ser egoísta Mas isso me faz tão bem Coração e alma vazia A loucura vai além Vamos jogar um jogo E se divertir Estou só há tempo demais Sem amor em mim Não vejo amigos Inimigos Sei que sou tão frio Mas vamos julgar Eu tenho o coração vazio Me sinto quebrado Não consigo ver mais nada Esse sentimento Que consegue me machucar É tão ruim Viver na escuridão O coração sem emoção Me sinto quebrado Não consigo ver mais nada Esse sentimento Que consegue me machucar É tão ruim Viver na escuridão Uma mão vazia Vai Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos jogar um jogo, errô Só é ilusão Não era pra ser assim, mas esse mal me tomou Só é ilusão Para conseguir o lado obscuro Só é ilusão Não era pra ser assim, mas esse mal me tomou Só é ilusão Para conseguir o lado obscuro Vamos jogar um jogo e se divertir Estou só a tempo de dar e sem amor em mim Eu sei, sem emoção Só me resta o frio Eu só lamento, eu tenho um coração vazio Me sinto quebrado, não consigo ver mais nada Esse sentimento que consegue me machucar Me sinto quebrado, não consigo ver mais nada Esse sentimento que consegue me machucar Não é tão ruim viver na escuridão Uma notícia, um coração sem emoção Me sinto quebrado, não consigo ver mais nada Esse sentimento que consegue me machucar Não é tão ruim viver na escuridão Uma notícia, um coração sem emoção Sem emoção, sem emoção Eles não são meus amigos Não é tão ruim viver na escuridão Não é tão ruim viver na escuridão Jamais foi seu amigo Está errado Não tem sentimentos, só me resta o frio Eu só lamento, eu tenho um coração vazio